Pessoal que gosta de acompanhar a vida das celebridades deve ter visto no portal ND+, a semana passada, a notícia de que após 13 anos de brigas judiciais, o pai da cantora norte-americana Britney Spears deixou de ser o seu tutor. Nós vamos entender agora o que significa a tutela. Por que uma mulher de 39 anos de idade precisa de um tutor? Estamos recebendo no estúdio a advogada Marielle Rodrigues, que atua no direito da família. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, eu quero agradecer a oportunidade, né? E é um prazer gigante estar aqui conhecendo vocês. É da geração Britney Spears, doutora? Sim. Não sou muito One More Time. Muito. Para quebrar o gelo. Para deixar a entrevista bem relaxada com a Melva mais, né? Sim, sim. Mas agora eu queria entender essa questão da tutela. No caso da Britney Spears, a gente está falando em caso específico, a gente não tem os detalhes do processo, enfim. Mas por que o pai dela era o tutor? Por que existe um tutor para uma pessoa que já tem maioridade? Então, sob a ótica do direito brasileiro, nós não temos a figura da tutela para quem é maior de 18 anos. O que ocorre? Quando a pessoa tem mais de 18 anos e não é capaz de estar gerindo os seus próprios atos civis, é necessário ter uma ação de curatela. Esse é o nome utilizado aqui no Brasil para esse caso que aconteceu com a Britney, né? Então, aqui nós chamamos de curatela. E qual a diferença da curatela e a tutela? A tutela é utilizada aqui no Brasil para menores de 18 anos em relações onde os pais perdem o poder familiar. Ou seja, por ausência dos pais, ou seja, porque o judiciário assim determinou essa perda do poder, né? E aquela criança precisa ser tutelada, então, por outra pessoa que não são os seus pais. Então, é necessário, sim, esclarecer isso porque lá é diferente do que aqui. Ah, é diferente. Mas vamos lá, voltando à questão da curatela, a gente tem as imagens da Britney, pessoal que não é da nossa geração. Sim, sim. A gente é cringe, né? Os mais jovens, digamos assim, do vídeo. Quem é que não conhece, ela é uma diva do pop. Mas, no caso dela, por exemplo, o que pode ocorrer, né? Ela ser julgada incapaz, em que sentido? Problemas mentais? Enfim, doutora. Então, a curatela aqui no Brasil, ela pode existir por algumas circunstâncias. Quais são elas? A lei denomina ébrios habituais, que são pessoas que bebem, né? Bebem, além da conta, são os alcoólatas. Pessoas que acabam usando do álcool ou tóxicos de uma maneira exacerbada, então, acaba não tendo mais essa consciência para reger os próprios atos da vida civil. Pessoas que são pródigas, a lei usa esse nome, que são pessoas que são consumistas, não têm controle sobre seus atos e também aquelas pessoas que estão passando por algum problema transitório, ou seja, está em coma, está... ou Alzheimer. Enfim, os processos que eu tive de curatela, interdição, são geralmente os que eu tive contato de pessoas que estavam com problemas relacionados à sua saúde mental, em coma ou porque teve Alzheimer e assim aconteceu, essa incapacidade civil. É, mas daí é uma incapacidade... Nós temos incapacidades aí no caso do Alzheimer, enfim, outras situações, né? Que são comprovadas através de exames e tal. Sim. E em outros casos, por exemplo, essa interdição, é muito difícil esse processo, requer muitas provas? Sim. A prova principal do processo de curatela é o laudo médico, né? O caso de processos que envolvam pessoas alcoólatas, tóxicos, ou pessoas, como é o caso da Britney, né, que alegam problemas mentais, é necessário ter um laudo médico ou, às vezes, até interdisciplinar, ou seja, com outros profissionais, às vezes, psicólogos, enfim, o que o juiz julgar necessário. Sim, no caso da Britney, ela estava alegando também que o pai estava abusando, né, doutor? Sim, sim. Abusando emocionalmente, enfim, faz tempo que ela tem falado isso. Sim. Claro que virou pública, só para a gente entender como é que funciona esse processo. Exatamente. Até por isso, a lei denomina que quem pode ser o curador, né, são pessoas bastante próximas ao curatelado, que é aquele que recebe a curatela. Então, algo muito importante é isso, saber que são pessoas próximas, mas, infelizmente, as próprias pessoas que deveriam proteger acabam prejudicando. Ai, exato. Doutora, aí passou rápido demais eu pegar uma aguinha que eu fiquei emocionada com a Britney, né? Nós vamos encerrar com a Britney. Doutora Marielle Rodrigues, importantíssima diferença entre a tutela, né, a gente está falando agora de interdição, que é uma questão mais propícia à Britney, lá é uma outra situação, aqui é outra, a gente já entendeu. Procure um profissional. Marielle, obrigada, viu? Obrigada.